Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa. Conhecida por sua vasta biblioteca de jogos, a Steam adicionou recentemente novos jogos à sua coleção e, o melhor de tudo, gratuitos, permitindo aos jogadores mergulharem em mundos que vão desde aventuras frenéticas até lutas com alienígenas. Deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente, pois é muito importante para a divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. Destaque para mais 5 novos jogos gratuitos, lançados agora em dezembro. Você pode resgatar agora para jogar totalmente de graça no PC. São os jogos Sem As e Enquetes, Curse, Enigma, Priest and Prayers, Duas of Fortune, One Air, Mad, Hover e Ordinary Day. Para resgatar é bem simples, basta acessar a página do jogo na Steam e clicar em jogar e pronto. Entre os novos jogos gratuitos na Steam, temos jogos de ação, aventura, FPS, plataforma, RPG, exploração e luta. Todos gratuitos para jogar, lançados recentemente na Steam. Confira a lista completa na descrição. Destaque para Duas of Fortune, um jogo de luta rápido e explosivo com um sistema de combos expressivos e uma lista diversificada de personagens. Jogue como super humanos, cavaleiros esqueléticos, alienígenas e até figuras de madeira. Lute contra inimigos perigosos. Participe de muitos modos single players emocionantes. Jogue seus oponentes ao sol e muito mais. Mais informações nos links da descrição ou na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a todos. Valeu e fui.